Florianópolis foi destaque na maior premiação do turismo do Brasil. A gente vai falar ao vivo agora com a Karina Koppi, que vai trazer informações pra gente. Coisa boa, hein, Karina? Coisa boa e um baita orgulho de ver Florianópolis sendo destaque dessa premiação de turismo feita por uma revista de circulação nacional. E Florianópolis se destacou em duas categorias. Se destacou como a melhor cidade do país e também como o melhor destino de praias. E nessa categoria de melhor destino de praias, essa é a segunda vez que Florianópolis é escolhida pelos eleitores dessa revista. E não foi só Florianópolis que se destacou nessa premiação. O estado de Santa Catarina levou três troféus. Levou o troféu de melhor parque temático do país em Penha, de melhor hotel fazenda do país em Gaspar e também levou o troféu na categoria melhor estado do país. Então é isso como a gente diz, né? Olhando essas paisagens maravilhosas de Florianópolis, a gente assina embaixo a escolha dos eleitores da revista e um baita orgulho fazer parte dessa cidade e deste estado que está sendo escolhido por tantas outras pessoas a nível nacional como essa revista, Polito. Valeu, Karina. Obrigado pelas informações. Vamos juntos atravessar o estúdio que a gente tem um convidado especial, o prefeito da capital, Jânio Loureiro. Prefeito, obrigado mais uma vez por ter vindo e aceitado o convite. Prazer estar aqui com vocês aí. Obrigado. As paisagens são, claro, cartões postais, evidente. Mas fica claro também que o turista que veio, por exemplo, saiu satisfeito. Então o serviço melhorou, outros serviços melhoraram, né? Essa pesquisa é uma pesquisa muito real porque ele traça a informação do turista. E quando o turista valoriza a cidade que viaja sendo a melhor cidade do Brasil para se fazer turismo, é uma referência de quem cuida da cidade para o turista, também cuida para as pessoas que aqui vivem. Além disso, tivemos também a escolha como a melhor cidade de praia. Uma referência que Florianópolis pode ser boa para eventos e boa para uma temporada de verão para usufruir a praia. Tudo isso é fruto das nossas belas paisagens, do povo acolhedor, do empresariado que investiu para dar mais estrutura e do poder público que, em conjunto com todos, deu a condição necessária para Florianópolis ser tão bem reconhecida em todo o Brasil. Não quero puxar a sardinha para o nosso lado, mas o Vinícius Lumerts, nosso ministro do turismo, falou e falou muito bem, semelhante ao que o senhor coloca aqui ao vivo para a gente. É mais ou menos essa linha, né? Uma vitória para todo mundo. É, na verdade é um motivo de orgulho. É sinal de que o trabalho feito pela prefeitura, pelos agentes de turismo do governo do estado, pelo governo federal, tendo o ministro de Florianópolis nos apoiando em várias iniciativas, uma organização do trade turístico, um calendário de eventos, uma infraestrutura para receber bem o turista, acaba dando resultado. E esse reconhecimento significa o quê? Uma maior geração de emprego, porque o turista que vem, ele vai voltar. Uma maior arrecadação para a prefeitura e governo do estado, porque ele usufrui dos restaurantes, dos hotéis e todos pagam os seus tributos. E uma possibilidade verdadeira também do morador aqui poder alugar a sua casa, ter uma outra fonte de renda, trabalhar na praia, o restaurante vai empregar mais, o supermercado vai empregar mais, o hotel vai empregar mais. E Florianópolis acaba se consolidando como uma cidade de grande qualidade de vida em todo o Brasil e como um polo turístico nacional e internacional. Por falar em verão, temporada está chegando, projetos, o que está em andamento, o que tem dado certo, o que não deu vai ser mudado. Há uma série de fatores em andamento nesse quesito. A boa experiência do verão passado significou ter planejamento. Nós desde julho já temos a operação totalmente organizada. Após o primeiro turno das eleições, na semana seguinte nós já apresentamos para a sociedade. Existe uma integração de todos os órgãos da prefeitura, os órgãos de segurança do governo do estado, órgãos do governo federal, permitindo uma melhor organização e um planejamento. Nesse verão nós vamos ter banheiros em todas as praias, chuveiros ampliando a capacidade e esses chuveiros esse ano sem nenhum tipo de cobrança. Tem uma parceria aí. E também sem recurso público, né? Ele é totalmente patrocinado pela iniciativa privada. Praias acessíveis, ou seja, o cadeirante tem hoje oito pontos de praia que pode ir. Ele é recebido, tem esteira, tem cadeira adequada, toma o banho de mar com o apoio do salva-vida civil ou do bombeiro, que ali está realizando o seu trabalho. Temos uma infraestrutura de mais segurança, através da parceria, a prefeitura investiu com a capitania dos portos, realizando toda a demarcação para que as atividades náuticas não causem nenhum incidente na cidade de Florianópolis. E uma melhor infraestrutura, já preparando sinalização, orientação do trânsito para as pessoas, uma fiscalização para termos um comércio legal estabelecido, ou seja, uma cidade organizada, preparada, com grandes eventos, seja público ou da iniciativa privada, e uma cidade que tem belezas naturais. No verão passado, nós tivemos o problema, que foi o maior índice pluviométrico, uma grande enchente em Florianópolis. Felizmente, conseguimos dar uma rápida resposta. Nós enfrentamos uma ressaca no mês de setembro, uma enchente no mês de janeiro, e a cidade está totalmente reconstruída. 400 ruas reconstruídas. Quem viu aqui, o seu programa divulgou que era o Morro do Quilombo, e como está hoje, totalmente recuperado. Nós temos ainda as pontes do Ratones totalmente reconstruídas, e muito que se tem para fazer. O importante é que a temporada de verão, ela acaba sendo uma grande fonte de renda, mas nós não queremos viver apenas o verão. O nosso turismo é o ano inteiro. Só o evento que vamos ter na área de tecnologia, na próxima semana, o RD Summit, é o maior evento da América Latina. Você traz aqui mais de 12 mil pessoas que vêm acompanhando, então, traz muito recurso para Florianópolis. Prefeito, para a gente não perder o tempo que a gente tem, que é muito valioso, eu queria falar de mais dois assuntos, se assim for possível, relacionados à questão do turismo, do verão e tal. Os ambulantes, resolvido ou não foi? Como é que está o edital? O que mudou? E a ampliação da faixa de areia? Como é que está o avanço dessas negociações? Se é possível, se não é? Bom, a ampliação da faixa de areia de Canas Vieira, hoje eu falei pela manhã com o presidente do Instituto Meio Ambiente, Antiga Fátima, o processo de licenciamento já está bem avançado, a nossa expectativa é até o final do ano ter o processo concluído, e concluído esse processo, nós vamos lançar o processo licitatório. A previsão, segundo os estudos ambientais, é realizar do mês de agosto ao mês de novembro do ano que vem, e tudo dando certo, na próxima temporada já tem uma faixa de areia Canas Vieiras, pelo menos de 30 a 50 metros maior, com uma estrutura muito melhor. Na questão dos ambulantes de praia, foi a primeira vez que o edital não teve nenhuma contestação, nenhuma ação contra a prefeitura, nenhum pedido de informações do Ministério Público, nós organizamos de maneira melhor, garantindo que aqueles que vivem aqui, que não podem ter uma preferência explícita, mas que com a realização da qualificação dos ambulantes, quem está de fora não pode vir só para a temporada, ele tem que estar aqui realizando os cursos, e isso garante, de certa forma, que quem vive no nosso Estado tem uma melhor condição. A nossa expectativa é ter tudo isso concluído antes do prazo, nós vivemos aí na administração passada há anos, que foi contestado na justiça, não tinha, todo mundo fez de qualquer forma, ninguém conseguiu ganhar dinheiro, e atrapalhou a organização da praia. Esse ano temos disciplina, organização, controle, e um serviço prestado de qualidade ao turista e ao morador da Florianópolis.